Olá, alegria! Apresento-vos o Alma Feliz, um livro que faz parte da minha vida, é a minha rotina. Aqui vocês podem encontrar rituais matinais, o Yoga Vibes, posturas, o poder dos cristais por equilíbrio dos teus chakras, os rituais da nossa lua, a alimentação vegana e muitas dicas para vocês terem mais conhecimento da parte espiritual, que é realmente uma área que me fascina. Basicamente, é um livro com muita cor, muita alegria, muitas good vibes para teres a Alma Feliz.